Olá pessoal, Caio Cooper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, hoje é o nosso especial de Natal, né? Malvado ou bonzinho, o que você é? Libere e suba de classe Hector Krampus para ganhar gorros do Papai Noel Use gorros do Papai Noel na campanha Malvado ou Bonzinho para obter cookies e partir de roliço Noel Então galera, a gente vai fazer esse evento aqui, tá? Provavelmente vai ser nos mesmos moldes dos nossos vídeos atualmente, beleza? Tem a primeira campanha, Krampus vem aí Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Potencialize turno em destaque para preparar para liberar Hector Krampus Use Hector Krampus para subir de classe e os turnos em destaque Deixa eu ver onde que libera o Hector Krampus, galera Não, não quero isso aqui não, obrigado Nossa, cliquei sem querer, galera, sem querer mesmo Vamos clicar aqui Ó É, é isso que a gente está fazendo O que a gente tem que fazer, quer dizer Requisitos Papaléguas rena Beleza, eu tenho esse Papaléguas rena aqui, galera Então a gente vai fazer esses eventos aqui do Hector Krampus, tá? Espero que vocês curtam aí Beleza? E vamos que vamos, galerinha E vamos, galerinha E vamos, galerinha E vamos, galerinha Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?